Tem a unha aqui. Não sei. Tenho medo. Ai, meu Deus. Ah, bem visto. Opa, meu Deus. Meu Deus. Amém. 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 Obrigado. 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 Eu não desisto. Eu não fico assim. Eu não desisto. 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 Eu 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 desisto. Amém. 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 Você deve dervitar meu fr alive. Eu amo meu Blessed. Dev gef空 de Deus Oriente Gottes Oriente Jesus Is a power of the valor Oriente Deus Oriente Deus Oriente 지 Resident Oriente Jesus Oriente Jesus Oriente Jesus Oriente laps Oriente Jesus Oriente Jesus Amém. 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 Mais uma música próxima. Um aquece. Amém. Hold on It's coming, hold on É chamar Cassie I remember when I saw you Too fast in time And you pretend you don't care for me What I feel in you Don't care for my love It's all caring for my feelings It's all looking for me It's all caring for me Why don't you, you love me, baby Why don't you, you love me, baby Oh, yes, 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 yes when I look in your eyes Oh, yes, 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 yes When I look in your eyes Oh, can't you see? When I look into your eyes I see you in his eyes And you pretend you don't care for me But I feel in you You don't care for my love You don't care for my feelings You don't want me for me You don't care for me Why don't you love me, babe? Why don't you love me, babe? Oh, can't you see? Oh, can't you see? When I look into your eyes Oh, can't you see? Oh, can't you see? Oh, can't you see? Oh, can't you see? When I look into your eyes Oh, can't you see? How can't you look into your eyes Vamos lá. 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 Bom, vamos lá. Eu teco morto, né? Eu vou te me cantar Eu vou te pôr nunca Eu vou te dizer que eu Eu não vou Eu não vou Eu vou te dizer que eu Eu não vou te dizer que eu Eu cuido que eu alcanço Eu digo que eu estou Eu se juntou Come on, come on, come on Try and tend this pose Before the man explodes 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 Wow The love of the Bible Behind you The Jews The life buried them Try to sing for them The love of the Bible Behind you The life buried them Try to sing for them On destruction Precious Music 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém. 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 Obrigado. Eu acho que isso é muito bom. Ok. 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 Certo, mano? A música topa, mano? Não precisa somar. Eu tô indo já. Esse caminho, nossa. A música topa, mano? A música topa, mano? A música topa, mano? Amém. 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 Essa é a sua de hoje. Assim, você acupou as músicas próprias Você acupou o Megalete De novo E assim, você acupou as músicas 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 O que é isso? 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 O que é isso?